Muitas vezes você sente sozinho, doente, amatido Mas saiba que você tem Deus na sua vida, pra te ajudar Ele nunca vai te abandonar, é o nosso Pai, nosso Jeová Essa noite que passou, eu olhava pra você Percebi a tua dor, te vi chorar Esperava ouvir tua voz, eu queria te ajudar Mas você nem percebeu, minha presença E sofreu, e pensou esse é o fim Por não ver, quem pudesse lhe ajudar Mas qual pai não ouveria, o seu filho chorasse Crame, chame por meu nome Crame, o saru tá ferido, eu tenho a saída A cura do teu mal Eu quero te carregar no tolo, filho Te tomar nos meus braços, pois ninguém te ama como eu Ninguém te ama como Deus Ele é o único que nunca te abandona Você pode estar doente Você pode estar do jeito que for Você pode estar caído Você pode estar no corpo Basta você acreditar, orar E o milagre vai chegar Com muita fé em Deus Ele é nosso bem, ele é nosso louvar Essa noite que passou Eu olhava pra você Percebi a tua dor Te vi chorar Esperava ouvir tua voz Eu queria te ajudar Mas você nem percebeu Minha presença E sofreu E pensou esse é o fim Por não ter Quem pudesse lhe ajudar Mas qual pai não ouviria O seu filho chorar Crame, chame por meu nome Crame, o saru tá ferido Eu tenho a saída A cura do teu mal Eu quero Eu quero Te carregar no colo Filho Te tomar nos braços Porque Ninguém te ama Como eu Como eu Tenho a saída Essa noite Obrigado amigos Eu sou o Pedro Meu nome é artista É Alan Rodrigues É a primeira vez Que eu tô cantando Esse louvor Eu ouvi na igreja E tô cantando Então eu não sei direito Se uma letra Eu também Como cantar Mas eu tô fazendo Aqui de coração Porque Muitas das vezes A gente se identifica Às vezes a gente Passa uma noite difícil Uma situação E Deus é o único Que olha pra você Na hora mais difícil Às vezes Teus amigos Tá perto de você Na hora que você está bem Mas na hora que você Está doente Na hora que você está Com algum tipo de problema Você se vê sozinho Muitas das vezes A sua mãe está com você E Deus Mas as outras pessoas Graças a Deus Deus tem me abençoado muito Eu estou uma pessoa Que estou bem Graças a Deus Mas você aí Que muitas das vezes Está passando aí Por lutas Por depressão Por doenças Crê em Deus Tenha fé Confia nele Ajoelhe Converse com ele Porque ele É maior na sua vida Mais forte o espírito Mais forte o espírito Que está em você Do que o que está no mundo Nada pode te abalar Quando você está com Deus Fiquem com Deus E com essa palavra E com essa palavra